O eliminado da semana no BBB20 deixou muita gente confusa dentro e fora da casa. É uma planta? É um ursinho carinhoso? É um golinho? Não, é o Vitor Hugo. Ele é tudo isso e mais um pouco. Aê! Vamos! Palestria! 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 Ele já veio com a credencial. Vem com a credencial. Tá tudo certo, sou o palestrante do BBB oficial. Bem-vindo, Vitor. Seja muito bem-vindo no nosso estúdio. A gente sabe que ser um ex-BBB não é fácil. A gente não. A Vivian e você. É por isso que a gente vai te receber com o nosso momento empatia. É isso aí, olha só. Se tem uma coisa que eu sinto por ex-BBB é empatia, porque eu já vivi esse filme. Então agora a gente vai rever alguns dos seus momentos. Olha! A gente vai rever que é pra justamente eu dizer o que eu faria se eu estivesse nessa situação. É o nosso momento de ex pra ex. De ex pra ex. Primeira situação, Vivian. Como você reagiria vendo a plateia ir embora no meio da sua palestrinha? E a Flay também tava pensando sobre isso. Em FU. Segui minha intuição. Muito engraçado ver que as pessoas que estão na piscina voltam e melas olham pra cá e tipo, acham que a gente tá discutindo coisa assim do tipo. Porque todo mundo acha que eu sempre tô discutindo com as pessoas nessa casa. Pão um biquíni. Oi? Pão um biquíni. Você vai voltar? Não. Não? Não. Não, vou ficar lá. Depois. Gabi? 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 Senhora? 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 O que você faria, senhora? Eu me imagino muito nessa situação porque eu falo muito também. Agora, eu acho que eu não teria ficado nesse senhora, senhora não. Ah, tu vai ficar lá, não? Então eu vou junto. Caramba! Ela tem que ser rindo. Ela faz isso na reunião também. Mas, Victor, você gosta mesmo disso? Quando alguém te fala alguma coisa, você gosta de ilustrar, de falar bastante? Na vida mesmo, você é assim? Então, eu sou uma pessoa que falo muito também. Mas ali, o que aconteceu? Eu era tão excluído e eu tinha tanta coisa na minha cabeça que eu tinha que acompanhar. É verdade? Eu supero. Aí eu ficava assim, encontrei uma pessoa pra poder desabafar. Aí aproveitava, né? Gente, tá explicado. É isso, você colocava ali, então, o papo em dia. Colocava ali. Fosse sobre outra pessoa, mas é contigo mesmo que vai. Todo mundo tá dormindo e ele tá lá colocando o papo em dia. Sabe o que eu fazia isso com a minha irmã? Eu tinha insônia, eu conversava com ela, eu abria a pálpebra pro olho, assim, pra parecer que ela tava... Ela não tava dormindo e eu conversava. Eu nunca falei isso pra ela, mas eu fazia isso com você. Eu ia pensar, só não vota em mim mesmo. Tá bom, vai, vai, você mesmo mesmo. Agora eu vou acabar com você, eu vou contar a minha vida inteira. Vamos pra próxima situação. Falando em voz alta pra ver se vira verdade. A gente não assumia assim, somos um trisal, temos um relacionamento, os três. Mas a nossa relação tem sido assim, entendeu? Gente... Eu tava subentendido, né? Não, gente, é que assim, eu já vivi o trisal, na vida real, mentira. Já, é real. E aí, o que que acontece? E era o quê? Eram duas mulheres e você? Eram dois homens? Era basicamente a mesma coisa. Era um casal alo e eu e esse também na relação. Só que com ela, não ele. Mas aí era bem real, né? Era real, era real. Era assumidinho e tudo e tal. Só que o que que acontece, pra assumir pra nós, né? Não pra sociedade, assim, que não rolou naquela época. Ah tá, pra sociedade era uma coisa mais... Assumido pra nós, assim, todo mundo sabia, tava tudo certo. Mas pra sociedade, não. Entendi, não tinha foto no Instagram, vocês três. É, exatamente. Era mais uma coisa assim, individualizada. Só que com eles, assim, nessa conversa especificamente, eu tava tipo, ilustrando. Mas se virasse verdade, né? A gente ia aceitar, não era? Você tava jogando pro universo, né? Vai que traz, atrai, né? Vai que traz. Não, gente, eu acho que eu não ia me dar muito bem com esse negócio de trisar. Porque eu sou muito ciumenta. Eu tenho ciúme assim, da briga. Não é só, tipo, do beijo, entendeu? Tipo, dois é difícil, três é tão difícil. Imagina, os dois ali se beijando, eu acho que eu ia cavar a briga. Ele beijou mais ela do que eu. Próxima situação. Vendo uma monja abandonar o namastê pra gritar comigo. Amor, estou muito triste com isso, deixa eu te falar uma coisa. Falso pra um c******, virou pra Fly e pra Mari e pediu pra votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou você não quer? Eu não sou falso. Fala. Então fala. Eu tô conversando com ela. Ah, você entendeu? Manu, pode ser? É verdade isso? Eu fiquei muito decepcionado com você. Por quê? Eu não tô gostando dessa postura em relação ao jeito que você tá conversando comigo. Se você quer conversar sério, a gente senta a conversa como dois adultos. Agora fica assim... Por quê? Eu não gosto desse tipo de coisa. Quando você vira pra duas pessoas que gostam de mim e pede pra votar em mim sem motivo algum, eu faço assim, eu crio um escândalo. Você é um falso do c******. É isso que você é. Você é um falso do c******. Você é. Tá, Brasil, veja. É isso que eu queria. O Brasil veja você sendo falso. Vê, Brasil. É isso que eu quero. Que o Brasil veja você sendo um c****** no falso. Ei, tira a mão. Vai, bate, bate. Tá louca? Tá louca? Por que todo mundo fica contra mim? Eu não fiz nada com ela, entre ninguém. Eu senti que quase que tu deu uma carada na mão dela pra ver se parecia agressão. Toma uma carada na mão. Ela me bateu, vocês viram? Ela me bateu. Eu não sou muito de briga, não. Eu acho que na hora de dizer assim, não, mano, volta pro estado monja, tá? Porque era melhor, esquece, ó. Tamo junto. Calmou, calmou. Eu acho que eu ia tentar dar uma acalmada pra conversar depois. Mas, Vitor, naquela hora ali, você sentiu que ela tava gritando porque você falou que eu não ia conversar com ela por conta do jeito que ela tava falando. Você não queria conversar ali naquela hora. Que jeito foi esse que te irritou? Não, é que ela já chegou ironizando, né? Antes dela ir pro quarto branco, a gente já tinha brigado. Então assim, a primeira vez era recorrente. Eu me surpreendi. Quando ela veio pra cima, eu tive um reflexo do tipo assim, de reagir. Depois, eu fico assim, cara, não deveria ter reagido ao reflexo. Mas nenhum momento foi querendo fazer com que ela me batesse ou coisa assim. E aí, a Fly depois falou pra Manu. Ai, aquele que eu te falei, não era não, ele não falou que era pra votar. Aí a Mari falou, não falou não. Aí a Manu, não, mas agora eu já pedi a cabeça dele pro piom, né? Vamos pra próxima situação. Conquistando uma vaga no The Voice. Se quiser saber pra onde eu vou, aonde tem a sol, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É, aí você não. Ah, que pena. Que hora que volta automático. Gente, isso responde a pergunta. Eu acho melhor eu não tentar ir pro The Voice. Eu acho que eu gosto bastante. Mas eu acho que num karaokê eu não vou arrasar como o Vitor Hugo, não, gente. Cara, você já cantava antes? Que isso? Então, menina, eu cantava num grupo chamado Amor em Notas. E aí depois também tive um quarteto chamado Contratempo. Sempre cantando. As músicas todas eram florais, a gente cantava todas as músicas e eu também componho. Toda parada! Sigam nas redes sociais, a galera. É isso aí, já fez o merchan. É, já fez o merchan dos grupos. Arrasou. Eu não canto mais, mas a galera ainda tá lá, firme e forte. E as músicas estão lá. Não, né? Vou fazer com a Gabi, Tiago. Continuando o que eu tava falando. Bruno, você não vai voltar? Bruno! 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 Chorando pela correntinha não alcançada. Meu Deus. Essa cena tem que passar. Uma hora eu achei que tava lindo. Eu sei que eles são tão bonitos como o Gui, mas vou tentar sofrer. Ele não deixou nada. Ele não deixou nada. Mas não precisa de nada de lembranças. Eu saquei com a foto agora. Mas nem com muitas lembranças. Olha só. Você tem o carinho dele, abraço dele, as amigas dele. Carinho, carinho. Cadê o carinho pra segurar o carinho? Guardar o carinho. Sabe onde é que tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas me diz, nessa hora você tava sofrendo mesmo com uma coisa verdadeira. Eu tava, velho. Eu tava, porque... Agora você tá rindo, mas é porque passou. Mas na hora... É porque... Você tinha bebida? Não. Não tinha. Era iliminação. Não tinha bebida. O que aconteceu, velho? O que pesou pra mim... Tanto que eu nem chorei. Quando ele tava indo embora, todo mundo se acabou. É, eu achei isso estranho. Porque na hora que ele foi embora, tava todo mundo normal. De repente, quando ele sai... Quando ele tava bem saindo, você deu um abraço nele bem emocionado. Ele bem na porta. Fechou a porta. Foi. Foi, né? É. Isso você não dá valor. Isso você não dá valor. Sabe aquele momento de fragilidade que você tá pensando em qualquer coisa? É, eu imagino. Sabe assim? Na verdade, assim, acho que o peso maior era Agora fiquei sem nenhum amigo na casa. Ele era mais seu amigo que a Gabi, né? Nossa, você é a Gabi? Começava a falar uma coisa pra Gabriela qualquer. Sério ou não? E ela levantava-se do nada e contava uma história que não tinha nada a ver. Vai ver, ela não tava achando muito VT o que tu tava falando. Não, deixa eu fazer um VT melhor, peraí. Olha a outra palestrante. Também que, né? Gosto, porque eu achei que... Olha a Bíblia, você também recebeu. Eu te dou uma palma. Com sucesso. Eu também não recebo. Vitor, agora a gente vai fazer um quiz, que é um tipo de teste pra saber se você tem ideia do que rolou aqui fora, enquanto você tava lá dentro, confinado. Aconteceu muita coisa nesse mês e meio. É tipo BQB. Exatamente. Boa. Ele assiste mesmo. Assistas, oficiados pra Gabriela. Olha, podia usar esse que ele falou como vinheta. Faz de novo. Eu sou apaixonado. Não, não ouve. Viu, você só gosta de falar assim, não ouve o que os outros falam. Então tá bom. O BQB. Eu sou apaixonado. Não, não ouve. Primeira pergunta. O jogador Ronaldinho Gaúcho virou notícia na última semana porque foi encontrado com ele um item falso. O que era? Letra A, um passaporte paraguaio? Letra B, uma bolsa de grife? Letra C, fotos 3x4 da Manu e do Pyong? Tempo. Passa. Uma bolsa de grife. Uma bolsa de grife? Você não acha que foi a foto 3x4? Se real com a foto da Manu e do Pyong, tá surreal esse plano de marketing deles, cara. O Pyong pensou em tudo mesmo. Sou muito befezeiro, né? Sou muito. Foi um passaporte paraguaio. Resposta errada, cara. Ele foi preso com um passaporte paraguaio lá no Paraguai. Sendo que pra entrar no Paraguai não precisa de passaporte. Nem brasileiro, nem paraguaio. Só uma identidade. Ah, Ronaldinho. Identidade de tênis. Eu sou apaixonado! Parada após roubar um carro, uma mulher deu uma declaração curiosa pra tentar escapar da prisão. O que ela disse, Vitor Hugo? Letra A, Pyong me hipnotizou. Letra B, eu sou a Beyoncé. Letra C, não uso essa palavra, mas estou num trisal. Gente, tem umas pessoas que estão lá na casa que estão hipnotizadas até hoje, pode ser a primeira, mas eu acho que deve ser a B. Vamos ver. Letra B, resposta correta, gente. Ela falou que ela era a Beyoncé. Você acredita nisso? Uma salva de palmas pro Vitor Hugo! É isso, gente. Eu acho que a próxima vez que eu for parada num negócio desse, eu vou falar que eu sou quem? E vai de São Galo. Tá grávida aí, não vai ter bebido. Ai, corta essa parte. Eu sou apaixonado! Próxima. Qual foi a estratégia usada por um canadense pra se re… É, pra se reen... Qual foi a estratégia usada por um canadense pra se... Reenergizar. Uêêê, carilho! Até suei. Letra A, tatuou o corpo todo de azul. Letra B, fez uma oração com a Rafa. Ou letra C, pegou a correntinha do Gui. Tempo, BH. Ah, primeira. Exatamente. Você imagina alguém se tatuando assim, todo de azul. Certa resposta. Gente, achei miseríssima. Eu sou apaixonado! Não, não. Vitor, você chegou à metade do BBB 20. Cheguei. E depois desse tempo todo, vendo vocês 24 horas, tem gente que já se sente parte da família de vocês. É, a gente ainda não conhece direito a sua família de verdade, nem seus amigos. Então a gente vai chamar aqui agora a Drica, sua amiga, que vai acompanhar a gente nesse momento TBT de família. Antes da gente começar o nosso papo com a Drica, eu vou contar uma história curiosa. Porque eles se inscreveram juntos para o BBB, que não contaram um para o outro. Eu contei que eu sou trouxa. Ah, ela contou, contou depois. Não, na verdade, a Drica, ela postou. Aí você já botou logo no Facebook. É, eu sou assim, gente. Eu penso assim, quem estragar as coisas sou eu mesmo. Então, para que não contar, né? Drica, você já parou para pensar que pode ter sido por isso que não te chamaram? Eu parei, poxa. Ele ainda tem que ter botado o hashtag, marcado o Boninho. Não, mas assim, gente, é aquela pessoa que quer ser famosa, mas não sabe o que está fazendo, né? Mas vamos lá, Drica, a gente vai agora ver algumas fotos do Vitor Hugo, tá? Com familiares, enfim. E aí, qualquer coisa, você conta para a gente, entrega para a gente uma historinha que ele não conte aqui, beleza? Então vamos lá, primeira foto. Cadê a Drica? A Drica não está. Olha lá, sempre excluída. Então, o jogo dele já estava armado contra mim, gente. É, ele já estava num grupinho. Gente, eu tenho oito! Meu Deus, eu tenho oito! Eu só excluí, eu tenho oito! Meu Deus! A Drica está lá com o Prioch e com o Babu. Se for o Babu, eu seria o Piong, então... Acho que o universo de Sacarião, não tinha Trisal, não, ali. Nessa galera? Não, não tinha não. Mas teve uns crushzinhos aí. Quem são os teus crushes aí dessa foto? Eita, menina, não me compromete. Drica, você não sabe quem é o crush do Vitor Hugo aí? Não, não. Não te contou? É, enfim. Não vou me comprometer. Eu tô descobrindo aqui que, na verdade, esse negócio de amizade é só da minha parte. Não! A Gisela, é você, a Gisela! Gisela, é você saiu! Falso, falso, falso! Não, falso. Aqui não tem barra. Ah, meu pai. Ó, que jovem ele! Eles são idênticos. Mas eu achei que era irmão, brother. Ele é bem jovem. É, menina, tô te falando. Isso aí é na Gruta. Gente, um lugar lindo que o Brasil precisa ser. Que coisa linda. Onde é que fica? Fica lá no Maranhão, Carolina. Maranhão. É no sul do Maranhão. É lindo, é um complexo, chamado Chapada das Mesas. Olha, você tá abraçado ali na sua mãe. É, minha mãe. Ah, lindo. E aqui, a de vermelho, é minha irmã, a Sara. Nossa, ela é alta, né? Ela é muito bonita, né? E aí, ela tá com o namorado dela? Ela tá com o meu cunhado, o Guilherme. Marido dela. Não, eles vão se casar ano que vem. Muito legal. Você é muito grudado com a sua mãe. Nossa, demais. Amor da minha vida. O Bruno entrevistou ela. Foi, ela é muito linda, muito fina. Ele já conheceu. Ela só chorava, né? Ela se emocionou, mas ela falou com o maior carinho. Porque eu falei que se fosse minha mãe me buscando lá, ela ia me puxar pela orelha. E o cabelo. Que nada, Bruno. Ela ia se derrever toda. Minha mãe, ela não alogia, não. Será? Eu sou uma guerreira maravilhosa. Ela tá vendo agora e tá criticando. Com certeza. Ai, gente, tá acabando, mocha. Muito bem, cara. Vitor, muitíssimo obrigada, viu, por ter topado. Por ter entrado de cara aqui nas nossas brincadeiras. A gente gosta assim, né, Bruno? Muito, cara. A gente desmistifica toda essa coisa do BBB e torna vocês seres humanos. O que que tu são? Eu já dizia, botar uma. Isso é legal, porque é assim. Tá acabando, menino. Só pra eu concluir. Eu falo com a sua amiga, pelo amor de Deus, Vitor. Agora, só mais uma pergunta. Drica, você vai se inscrever no BBB21 ou já desistiu? Eu vou escrever minha mãe agora. Já que eu vi que... Gente, a minha mãe dela é sensacional. Ela é louca. Eu vou escrever o BBB21. Só que ela vai colocar na internet agora. É, vai segurar segredo. É, vai segurar. A mãe dela é óbvia. Você, então, não quer mais? Não, eu não. Agora eu... Eles vão continuar conversando aqui, porque os palestrantes estão com o público maravilhoso assistindo. Adorei que vocês vieram. Vitor, Drica, muito obrigado. E toda semana, a gente tá aqui com o Eliminado do BBB20 num bate-papo exclusivo no canal Humor Multishow. Então, Vitor, pega seu celular aí, já se inscreve no canal pra não perder nada no nosso próximo vídeo, tá? E olha, ativa o sininho, faz tudo, tá? Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, já se inscreve. Faz tudinho aí, beleza, Vitor? Vocês também, por favor. Depois também vê aí o vídeo da semana passada, tá? Porque o Gui, ele falou de você. Sério? É, porra, Vitor. Já lançou o spoiler. Valeu, gente, muito obrigado. Um beijo e até quinta que vem. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, amigão. Vou levar esse capilar aí pra vocês, São Paulo. Semana que vem, tô indo aí.